Vamos pra longe pra caramba Nossa, é Eu tenho que fazer um negócio bem diferente aí, né Senão seria o agradecimento que tá sendo renderizado rápido Você viu como demora pra renderizar o mapa? Bebeu uma água Ó, tá travando Demais, cara Olha esse travamento A cada girada O mapa ainda tá renderizando Travando aqui, ó Até nisso tá travando Foi uma coisa errada Foi uma coisa errada Tava funcionando normalmente Ah, isso aqui era pra depois fazer Depois é o último, né Já aproveitei todos Só falta esse Só falta o dela Tudo isso não vai ter nessa história, não Mas eu tô triste que tá demorando pra carregar as coisas Ó Quando você vai andando vai carregando lentamente Vem carregando logo Ó Epa Como eu vou fazer alguma coisa assim? Se tá droppando muito É alguma coisa errada É algum outro fator, velho Eu não sei o que é Eu não sei, velho Deixa eu fazer isso aqui Dar uma andada aqui É algum fator Eu não sei o que é A cada andada tá travando desse jeito É, ele mesmo É, ele mesmo Meu precioso Você é invencível Precioso? O que é o precioso? A miracle machine Definitivamente não Impossível Eu acho que ele está referindo a aquela machine O que é um bebê Hum Oh, meu Deus O cheiro de álcool Mãe Fräulein Por favor, me permitem me Fãn os fumes Away com as minhas Excelente Por favor, fãn os fumes Para mim também Isso também Certamente Fãn os fãs Por favor, fãn os fãs Mas ele é tão suco Como Tondef Fard Ah Devemos esperar pra ele Para sofrer Ele Aquece 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 Por favor Fique Na água sagrada Ah, eu gosto de brincar, não é? Piscisador Frustration will regret it now That's what you get for rejecting my research forcing needed Forcing me to conduct my research on this deserted My precious Looks like he has a lot of pent-up emotions You mocked me You... you don't know anything about the future That's zangado Lila Only my invention Can help us conquer the world Idiots Such... Idiots Don't hit me I won't blow up the lamp I'm sorry I didn't mean to This man's gone insane There's no way we can communicate with him He wasn't like this when we first met him It looks like the effects have grown worse To the point of driving him mad My manuscript My manuscript My manuscript Only that can... Can save... Manuscript? Where is it? Don't yell at me Don't yell at me Fischel, don't yell at him Hmm Hmm Then I'll... Let me try Let me try Yeah A kind sir Look at me Now tell me Where did you hide your manuscript? No! No! Don't force me to write a report! Go away! He's completely lost in his own imagination Allow me Please excuse me I feel a lot Oh! Oh! My butt! My brain is finally starting to work again It's... It's not a mushy mess anymore Can you tell me where you put the manuscript? The manuscript The manuscript The manuscript Is in the crack over there Oh! Finally! Otherwise I was gonna have to blast some of my loudest rock and roll in his ears Where is this stone? Kazuha hesitated for a long time before making a move He's so nervous Everyone Let's search the stone cracks nearby for the manuscript I'm looking for the zipper around this wall Here 19407 A song is stronger It's going to go here Oh! The trolley Step 2 Lotors The sl ethnic Estou muito feliz por sinal, já saí do negócio, não tem nada aqui, rachadura nas paredes, já saí do negócio, tá, não vai ter nada pra cá, onde será que esse indivíduo fez o negócio? Encontra as notas, diz que está nas rachaduras nas paredes, e investigar, oh, escondida, hein, está na pedra, e o que achei? Estou não procurando, mas o que achei? Obrigada, nós encontramos a clave para solucionar o problema, deixa eu ver, hum, Ana pega o manuscrito e estuda curiosamente. Essa máquina, chamada Cognitiva Mimicry, é capaz de alterar o estado dos céus de pessoas, foi inventado pelo pesquisador que conhecemos antes, o nome é Persicov. Segundo o manuscrito, os fatuí officials não apoiaram o pesquisador de pesquisador. Eles acreditavam que ele tomou o caminho errado. Mas Persicov insistiu em colocar sua máquina em uso. Para conseguir isso, ele desestimou a máquina e usou os conexões para transportar as partes para este desertado isla. Como eles encontraram este isla? O fatuí's network de inteligencia não deve ser underestimado. Persicov estava morto em carregar seus experimentos sobre este isla. Mais poder do que Deus. Mais poder do que Deus. Há um Deus conectado com essas miragens de sonho e o fatuí found a maneira de pesquisar? Certo, senão eles não seriam capazes de reproduzir o poder do deus. Então isso quer dizer que existe algum tipo de arconte das miragens? De qualquer forma, o experimento de Persicov não foi como planejado. A máquina caiu apenas dias depois que ela foi ativada. Eles tentaram fixá-la, mas... O soldados tecnologicamente ilítero fatuíos completamente arruinou a máquina. A caça ao tesouro, né? A caça ao tesouro, né? Ele não queria ver seus subordinados suffer. Além disso, se ele não solucionou o problema, ele também iria mal. Seu último resíduo, Persicov foi para procurar os corpos. Mas ele era um pesquisador, desconhecido para o trabalho. Ele tinha que desistir. Depois, Persicov foi procurando os soldados que foram mal e foram estraídos do grupo, e levou-los para uma caça escondida. Eu acho que era onde eles estavam, o dia em que chegamos nessa isla. Persicov estava levando um soldado forte fatuío de algum lugar. Sim, ele levou a Persicov toda a sua força para levar todos os soldados mortos dentro da caça. Ele tentou descará-los fora dela com música e poesia. Sim, sim, mas nada foi difícil. Tivemos aqui uma vez, mas não havia ninguém aqui. Acontece de pensar, isso deve ter sido o dia que Persicov estava ocupando os soldados dentro da caça. Há uma boa notícia e uma boa notícia escrita nas últimas páginas. A boa notícia é que Persicov conseguiu descobrir a localização dos corpos cristais por juntar as notícias de informações que ele conseguiu receber dos soldados deliriosos. A boa notícia é que Persicov falhou de reviver e, eventualmente, sucumbiu ao influência do dispositivo próprio. As últimas páginas do manuscrito são apenas... ...uninteligíveis, truncados. Ah, parece que a responsabilidade para este assunto agora cai para minha retaineração. Há um mapa no manuscrito. A marca deveria indicar as locações dos corpos cristais. Os corpos cristais. Vamos atrás dos núcleos. Ah não, calma aí. Tá, tem três núcleos. Um do meio. Tá, esses três núcleos. Tem um. Tem um que está de frente para um negócio. Um, dois, três ali. São cinco... Pô, tem muitos x aí. Um, dois, três, cinco, seis... São sete x. O que é isso aqui? Por que tem essa volta aqui? Tá. Essa daqui da ilha do meio. Essa daqui nessa ilha. E essa aqui nessa ilha. Essa aqui eu acho que vai ser mais... Ah, não sei. Vamos ver. Vamos encontrar esse núcleo, vamos. Com a qual ilha a gente vai primeiro? Encontre... Ah, estou apertando a linha. Tá. Ah, já está marcado, pô. Achei que ia ser mó mistério. Mó difícil. Ah, não dá para chegar nessa ilha. Ah, acho que eu vou logo nas ilhas que tem que pegar não. Não tem que fazer não. Vou dar um mini TP. E leve aqui nisso aqui. Cadê o negócio? Tem que pegar o barco. Tem que meter mão no barco aqui que a gente vai seguir o caminho ali, velho. Cadê o barco? Até porque o barco spawnado está travando. Ó. Pô, não faz sentido. Eu tenho certeza que o HD não está aguentando, velho. Ó. Não está renderizando a região direito. Por isso está travando, velho. Pô, tristão, velho. Tristão demais, velho. Ó. Está renderizando ainda, pô. Ó. As coisas ainda estão pegando forma, ó. Ó. Meu Deus do céu. As coisas ainda estão pegando forma. Por isso está travando tanto assim, velho. Sendo que eu já andei nesse mapa todo. Já devia estar carregado no cache, velho. Que belo é esse aqui, velho. Eu tenho que ligar todos, velho. Bem... Em... Que belo... Então... Está muerto? Está... Está... Eu não entendi o que eu tô fazendo não, só tô girando, tá? O outro abaixou ali Nem me explicou o que eu tenho que fazer, pô E não muda nada Só gira, tá vendo? Ou não Meu Deus do céu Esse aqui eu acertei, mas acertei o que? Calma aí, eu tenho que entender Qual é a diferença desses aqui? Todos estão apontados para a minha redireção Tem uma sequência específica, será? Ah, tem uma sequência Aquele eu acertei na cagada Deixa eu entrar aqui Acho que é aqui Onde é que fica os papéis Onde é que fica os papéis que ficam as coisas minhas? Onde é que fica os papéis? 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 E um para a esquerda Pronto Virar para a esquerda Dois para a direita E um para a esquerda Pô, eu fiz certo Eu fiz certo Me recuso, eu fiz certo É essa a ordem Olha lá Eu estou nessa ilha aqui A bolinha aqui, eu estou no segundo Essa daqui é para a direita E essa daqui é para a esquerda Eu estou girando certo Dois para a direita Não, eu não estou girando certo Eu estou girando certo Eu estou girando certo Eu estou girando certo Só que não, você nunca Ae, agora foi Pegar núcleo Mete mão Pronto Entendi, achei que estava fazendo errado Vou logo para essa aqui do meio Deixa eu ver a do meio Aqui como é que funciona Meu molde não está funcionando Cadê o manuscrito Tá A do meio A primeira é lá de cima É uma para a direita Uma para a esquerda A segunda É, não Vou fazer de cada vez Não é para a esquerda Não é para cá Não é para cá Já tem muitas Cadê a que fica aqui Cadê a nossa fideira Tá Tem essa daqui Que eu estou Aonde exatamente Deixa eu me localizar Tentar me localizar aqui Eu estou nessa daqui Não é Que tem um poste Ela mesmo Deve ser essa Se eu acertar Vai girar o outro lado Tá Essa daqui é duas para a esquerda E uma para a direita E uma para a esquerda Esquerda Direita Aí deu bom Tá Tem uma aqui Não é E outra lá no meio Ok Deixa eu ver o senhor Uma para a direita Uma para a esquerda Uma para a direita Uma para a direita Uma para a esquerda Uma para a direita Certo? Certo Essa aqui era Direita e esquerda Não era? Eu acho que era Aê Pronto Simples O outro ali Eu sempre Da cagada Você viu O primeiro que eu fiz Esse aqui já é o segundo O último lá E o último aqui Onde eu vou pegar O embalo Para chegar lá Vou pegar um barco Aqui Vamos de barco Cada barco Ali Eu tô triste Que tá cravado Não Dando essas cravadas Já vai ter a qualidade Para ver Normalmente Fazer a vida Nem para dar um boost Aqui Olha como Traz Me ajuda Me ajuda Me ajude Olha essa casinha ali Castelo Hoje eu vou fazer uma coisa De novo Para ver se Funciona Normal Aí Demora Para renderizar A região E fica Travando Por causa Disso É F Total Subir Aqui 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 Só tem Um É Deixa Ver Aqui Só tem Um Explica Maldi Maldi Tá falhando Aqui É Dois Eu tô Nesse Daqui Direita Esquerda Direita Direita Esquerda Acho que eu errei Acho que eu errei Ah Errei Ó Direita Acertei Agora A outra Tá lá Né Tá aqui Essa daqui É que tá perto Do barco Né Eu tenho uma visão De onde é Esse local Aqui Eu não sei Se eu fui na sessa Que eu errei Eu acho Digamos Que eu tô Nesse lado Aqui Ó É Esquerda Esquerda Direita Esquerda Esquerda Direita Deixa eu ver Se é essa Não é essa Então O que eu fiz Sem querer Foi a do outro lado A que eu fiz Foi Essa daqui Não É É Direita Esquerda Direita Direita Ué Você é que lado Minha guerreira Ué Tá errado aí Alguma coisa Não tá batendo não Aquela ali eu acertei mesmo Eu acertei É a do tronco Aí É a do tronco Ah monstro Não esquece ali Aquela ali é do tronco Eu tô do lado certo Tô fazendo certo Aí eu tô fazendo Essa daqui Que é direita Esquerda Direita Direita Esquerda Direita Direita Vem aqui Nossa Ó Ó Uma faixa Tá travando assim Ó Tem uma coisa Errada Vé Não trava Assim Vé Tem uma coisa Errada Olha como tá travando Tem uma coisa Errada Não trava Assim Pô Pelo que de boa Eu não sei o que é Ai Porra É isso aqui Pô Eu tô botando C Por que não tá indo Ah É essa daqui Eu tô botando Certo Direita Esquerda Direita Direita Ô Diogo Se não quer ir Não vai Girar pra direita Girar pra esquerda E girar pra direita Girar pra esquerda Então Fazer diferente Ah Esse nosso Não gosta de mim Não Eu fiz tudo certinho Aí Tive que pedir Até trazer Alguma coisa Pra ele entender Vamos voltar No próximo Nossa Cara Travando demais Isso Isso